E olha só, a castração é uma alternativa para o controle da população de animais como cães e gatos. Quem ainda não fez o procedimento em seu pet, pode aproveitar o mutirão que a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba está fazendo até 9 de março na Regional Boa Vista, no Bacaxiri. E o melhor, o serviço é de graça. Até sábado, organizações não governamentais, protetores independentes e tutores de cães e gatos podem agendar a cirurgia por meio do site da Rede de Proteção Animal. A ação é voltada aos moradores da Regional Boa Vista e ocorre no estacionamento do Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no bairro Bacaxiri. Qual a importância da castração? Há várias razões. Uma, para evitar crias indesejadas, animais que futuramente podem ser abandonados, evitar o abandono. E a castração também reduz a incidência de tumor de mama, infecções de útero nas cadelas ou tumores nos testículos dos machos também. As castrações são realizadas em uma unidade móvel e os tutores podem agendar as cirurgias em três horários, às 8 e às 10 horas da manhã e à 1 hora da tarde. Estão aptos à cirurgia cães e gatos de 5 meses a 8 anos. Para agendar a cirurgia, os proprietários dos pets precisam estar em dia com o cadastro dos animais na prefeitura. Então, essa castração aqui ainda tem vagas disponíveis para amanhã e para sábado, aqui no Bacaxiri, na Regional Boa Vista, né? E dia 18 vai abrir lá na Regional Boqueirão, que vai até o dia 30. Geralmente, as vagas abrem um dia antes, na semana anterior, né? E vai tendo vagas diariamente para cadastrar. São 200 vagas por dia. Inscrições e demais informações, é só acessar o site da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba. Uma boa oportunidade, hein? Você precisa castrar o seu bichinho e você é aqui da capital? Aparece lá.